Oi, oi, opadinhos, sejam bem-vindos para mais um vídeo e hoje eu estou aqui no Roblox E hoje eu vou fazer um desafio que é batalha de looks, isso aí, meu Deus do céu A Luana começou a voar, gente, meu Deus Meu Deus, gente, enfim, hoje eu vou fazer aqui uma batalha de looks com meus amigos e inscritos A maioria é meus amigos, só a Angelina que é inscrita aqui que eu não conheço Então, pessoal, já deixe seu like aqui no início do vídeo e vamos começar Bom, pessoal, eu já expliquei aqui para eles como vai funcionar, então deixa eu dizer, todos aqui do meu lado Vai ser assim, essa primeira partida vai ser o tema kawaii, ou seja, todos eles vão ter que fazer looks kawais Eu não vou me vestir, eu vou ficar só olhando todo mundo e eu vou dar mais ou menos uns 5 minutos para todo mundo fazer os seus looks E quando quiser, acabou o tempo, todo mundo tem que parar do jeito que ficou, ok? Então, pessoal, deixa eu só falar Vamos lá, pessoal, deixa eu escrever aqui Um, dois, três, e já! Valendo! Vamos lá, gente, vamos ver aqui como que eles vão se vestir Olha, a Dayana, ela está um pouco lagada A Belinha também, então eu acho que elas vão se atrasar um pouco Mas vamos ver, pessoal, eu quero ficar vendo eles, vamos ver o que eles vão montar de look E deixa eu ver aqui que horas são É 1h45, então quando for 1h50 por aí, eu vou pedir para eles pararem, ok? Olha, gente, que fofas as cadeiras tudo coloridas em tons paisteias E eu estou muito ansiosa para ver como vai ficar o look de todo mundo, hein, gente? Estou muito curiosa Olha só, pessoal, vamos ver aqui como é que está indo o povo Tem gente se vestindo, vamos ver como é que elas estão A Dayana ainda não trocou de roupa A Angelina, ela está se arrumando A Luana está fazendo aqui um look E a Belinha ainda não trocou de roupa O Giancoff, ele já está aqui, ó, na make Ah, deixa eu avisar eles Tem... ai, meu Deus Tem que usar a roupa do jogo, ok? Porque senão fica meio injusto, né, gente? Tipo, tem gente que daí não tem roupa bonitinha no inventário do Roblox Daí fica meio injusto Então vamos lá Gente, enquanto isso eu fico só observando Ai, vai ter o nosso desfile, ó Eu vou ficar falando aqui a todinho Então, pessoal, vamos ver aqui onde é que está o povo Tem alguém andando ali Peraí, deixa eu ver se a pessoa é nova aqui Tomara que a Nina consiga fazer alguma coisa Que ela chegou agora no jogo, gente Olha aqui, gente Olha o Giancoff Nossa, eu estou gostando Estou gostando Pessoal, aqui, ó Está faltando exatamente Agora vai faltar dois minutos Para todo mundo terminar Que eu comecei a colocar o cronômetro um minuto depois Então eu acho que falta um minuto Mas, enfim, eu vou dar um minuto a mais Por causa da Nina Que ela entrou agora há pouco E olha só como está ficando já todo mundo Eu não sei se tem gente pronta Ó, a Luana está assim, bem fofa A Belinha A Dayana Está todo mundo super kawai Olha, o que eu estou gostando mais por enquanto É do Giancoff, viu Ele está, ó, arrasando E, pessoal Eu quero que você Quem vai escolher quem venceu cada look Vão ser vocês aí nos comentários, tá bom? Vocês vão comentar assim Natasha, eu gostei mais do look De não sei quem De não sei quem E aí vocês vão botando aí nos comentários Beleza? Meu Deus, eu vi uma pessoa aqui Acho que eu estou vendo coisas Acho que eu estou vendo coisas E, pessoal, falta agora um minuto Então eu já volto com vocês Quando todo mundo estiver quase pronto Acabou o tempo, gente Independente de como está E vamos agora para as votações E para o desfile dos looks kawais Em primeiro lugar Vamos ver o desfile da Dayana E eu escrevi passar ela Em vez de passar ela Olha ela, gente Vamos ver aqui Como está o look dela Vamos ficar mostrando aqui melhor Olha, gente Ela ficou super fofinha A Dayana Ela estava um pouco lagada Mas ela conseguiu ainda Olha a pose Isso aí Vamos ver a Luana Como ela está Só não vão se pechar aí, gente Olha a Luana Que kawaii Ela me lembrou muito Sabe quem? Ah, aquela menina cantora A Jojo A Jojo Não sei se vocês conhecem Ficou muito fofa, gente Está super fofa Amei Próximo É o Jankoff Vamos lá Jankoff Meu Deus do céu Que salto é esse? Meu Deus Olha, ele está todo azul Ele fez uma menininha azul, né? Olha que fofa que ficou, gente Amei esse chapéu Eu não sei porquê Amei, gente Boa, boa Olha ela, gente Ficou muito fofa Ela parece muito aquelas estudantes japonesas Sabe? Muito fofa Muito fofa Vamos lá, Belinha Olha, gente O cabelo da Belinha Meu Deus Belinha do céu Que cabelo é esse? Gente, muito fofa Ela está parecendo meio que uma cantora Assim, de... Asiática Eu não sei Gente, gostei, gostei Vamos lá Gente, e por último aqui A Nina Olha que fofa Ela está alagada Mas ela conseguiu fazer uma coisa fofa ainda, gente Então, essa foi a Nina E vamos agora para a próxima batalha de looks Que vai ser o look de gótico Barrateiro Evoso Barra... Essas coisas Roqueiro Então, vamos lá 1, 2, 3 e... Já Valendo Vamos lá, pessoal Belinha Vai, vai Corre Gente Vamos lá Agora eu acho que todo mundo vai conseguir melhor Porque já está todo mundo acostumado E eu... Olha, eu vou ficar só sentada aqui Observando Porque eu só quero a modelo que escolhe quem está legal Angelina Corre Ah, tá Ela estava colocando o cabelo já Olha Menina rápida, gente Eu achando que ela estava demorando Mas ela já estava ali, ó Se preparando E o tema, como eu falei É trevoso Barra gótico Então, eu estou muito ansiosa Eu quero ver todo mundo como é que vai ficar A Luana já está mais ou menos pronta Gente, vai ser muito legal Enquanto está todo mundo se arrumando Eu tenho um recado para vocês Vocês têm que deixar o like no vídeo, pessoal Porque o YouTube, ele só está mandando vídeo para quem deixa o like Ou seja, se você deixa like em todos os vídeos meus O YouTube vai te mandar mais os vídeos Então você vai poder ficar sabendo, assim, tipo Nós postei vídeo, daí o YouTube já vai te mandar na hora, ok, gente? Então, deixem seu like Então, pessoal Eu vou esperar que todo mundo se arrumar E eu já volto quando faltar alguns minutos para terminar E, pessoal Vamos agora para as votações Então, vamos lá Luana, pode vir Vamos ver como está o look gótico Barra trevoso da Luana Olha só, gente Eu amei esse rostinho dela O boné A roupa também Eu achei que ficou super legal Eu só acho que puxou um pouco para o Kawai Mas está bem gótica, gente A Nina, vamos ver como ela saiu dessa vez nessa partida, gente Ela já vem toda, ó Nas poses Olha, gente Ela vem se arrastando Ok, gente Olha o rosto dela de menina má, gente Olha só Ela está bem gótica Bem gótica Gostei Está com umas correntes, assim Gostei E não se esqueça de votar aí nos comentários Vamos lá Vamos lá Está vindo Olha ele, gente Barra ela Que ele fez uma menina de novo Olha só Esse é o look Eu achei que ficou bem, tipo Não sei explicar Não sei explicar Parece uma dançarina, assim Trevosa, gente Gostei, gostei Gente Olha ela Que arraso Olha o jeito que ela chega aqui na pista Na passarela Ui Chique demais Ó, esse é o look dela Ela é meio uma gótica, assim Meio boazinha, né Pela expressão dela Tipo Ela não está tão nem triste Nem Enfim Ela está bem trevosa, ó De salto alto De calça rasgada Gostei Eu gostei Olha só Eu não sei se ela fez um menino Ou uma menina Pera Ah, uma menina Olha só, gente Que brava Que diferente Achei diferente, gente Gostei Gostei, gostei, gostei Bem trevosa Eu só acho que é esse casaco de pelo Que tira um pouco da trevosidade Aqui Chegou Chegou Angelina Olha só, gente Que diferente Nossa Ela ficou um gótico muito diferente Mas eu gostei, ó Ela está com um chifrinho Ela está com uma roupa peta Gostei Ficou fofa E agora Vocês vão comentar aí E pessoal Esse foi o vídeo de hoje Se vocês gostaram Deixe seu like Mandar Se inscreva aqui no canal Compartilhe pra um amigo seu Um beijo Para todos vocês Que jogaram aqui comigo E eu gostei De todos os looks De todo mundo É isso Um beijão a todos E até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON